O centro eletrônico da notícia que não pode parar, olha aqui a nossa Aline Aragão, a voz da informação, conta tudo pra mais querida. Conto sim Sérgio, agora há pouco eu trouxe um balanço do Instituto Médico Legal, mas aí nós recebemos um vídeo de um dos acidentes que eu falei, né? Que foram registradas três mortes por acidentes de trânsito no boletim de hoje do ML e a gente recebeu um vídeo de um acidente que aconteceu no quilômetro 160 da BR-101 lá no município de Santa Luzia do Itaí. Eu vou pedir pra soltar a imagem desse vídeo, tá à noite, é escuro, né? O momento, o horário em que aconteceu o acidente, a gente tem as imagens nesse momento, mas lá dá pra ver no fundo um fogo. O que é aquele fogo, Sérgio? Uma motocicleta que acabou colidindo aí de frente com uma carreta e a vítima, o Paulo de Araújo Alves, de 36 anos, acabou morrendo aí na hora, no local. O carro, segundo as informações que a gente recebeu, a motocicleta colidiu de frente, pegou a contramão e acabou batendo de frente contra essa carreta. O rapaz, o Paulo, morreu na hora, mas aí as pessoas que passavam conseguiram tirar o corpo do Paulo. A moto ficou toda destruída, né? Pegou fogo, ficou carbonizada, mas eles conseguiram retirar o corpo do Paulo. A gente tem imagem que vai passando uma carreta, um trânsito bastante intenso nesse momento lá na BR-101, no local onde aconteceu esse trágico acidente aí, deixando uma pessoa morta. Sérgio? Terrível, terrível. Obrigado. Obrigado, Aline. Volta daqui a pouquinho aqui. Acidente terrível, terrível.